Perguntaste-me onde ficava o meu lugar E eu não te soube dizer Não acredito que seja só um Quando olho para trás e me lembro Revejo o meu lugar onde muitos momentos se cruzam E nos espaços onde os vivi Encontro cada uma dessas memórias Cada aventura Cada caminho Cada sabor Cada passo Cada destino O meu lugar Contigo Apaixonada? Seja qual for a sua natureza, temos natureza para si iNature A minha natureza Seja qual for a sua natureza